Seu Madruga entra no pátio carregando um serrote, uma tábua e um martelo. Ele faz medidas na tábua. Chaves chega, se dirige a ele e começa a bisbilhotar. Seu Madruga olha para ele já meio irritado. Não tem nada para fazer, Chavinho? Eu não, e o senhor? Eu sim, estou trabalhando. Está doente? Olha, Chaves, sai já daqui se não quiser que eu te cerre esse nariz fora. Seu Madruga começa a cerrar e sem querer acerta o estômago de Chaves. A culpa é sua por se meter onde não é chamado. Quem foi que mandou você ficar aí? Só estava vendo o que o senhor estava fazendo. Eu já disse que estou trabalhando, não? Então. Então o quê? O quê? Olha, Chaves, vai brincar por ali. Vai, vai. O senhor é carpinteiro? Não. Então por que está trabalhando como carpinteiro? Porque é preciso cerrar essa tábua. E será que com o serrote não vai cerrar os dedos? Nem que eu fosse o burro do Chaves. Seu Madruga machuca o dedo. E sentindo dor, dá um cascudo no Chaves. Toma! E desapareça daqui! Vai! Chiquinha chega saltitando. Bom dia, papai! E o que tem de bom? Papai! Tão grande ainda chupando o dedo? Tô perdido. E você veio aqui só pra isso? Não, também vim ver se o senhor não tem dois ou três mil sobrando. Assim que não esteja usando. Não! Um dinheiro assim bem velho, hein? Um que o senhor não vai... Já, 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 vai. Não fique tomando meu tempo que eu tenho muita coisa pra fazer. Seu Madruga vai para casa. Você viu? Chaves! Olha! Olha só, Chaves! E são as ferramentas de carpinteiro do seu pai. É isso! Vamos brincar um pouco de carpinteiro? Zaz! Kiko chega. Então, eu pego a tábua e depois eu pego o serrote e... Zaz! Oi, eu também quero sim! Ai, diz que sim! Ai, o que é que custa pra que todo mundo diga? Ai, que bonitos três brincando! Anda assim! Vamos brincar, mas com uma condição. Que você traga uma cadeira da sua casa pra gente arrumar. Tá legal! Olha, eu fico com o serrote, tá? Tá! Olha, mas vamos precisar de umas coisas pra consertar cadeiras. Onde é que está o assento? No lugar de sempre, ora. E onde é o lugar de sempre? Ora, é atrás. Atrás de onde? Atrás de mim. Pois eu não vejo. Pois eu menos. Kiko volta com a cadeira. Isso, isso, isso. Agora apanha as pernas aqui. Sim. A outra também? As pernas da cadeira, burro. Ah, eu já sabia. Ah, é, já sabia. Isso, segure bem aí. Sim, sim. Chaves serra a cadeira. Olha, Chavinho. Não vamos precisar de parafuso e porca pra arrumar as pernas novas? Claro, claro que sim. Olha, Kiko. Pega a porca da sua mãe. A minha mãe não é um animal. Eu vou te avisar uma coisa, Chaves. Se fizer eu me machucar de novo ou... Mas o que você está fazendo, maluco? Larga isso aí agora mesmo. Mas o que houve? Mamãe, mamãezinha. Estão dizendo que você é um animal. O senhor nunca chorou no espelho, é? Sim, quando me guardou. Dona Florinda dá um tapa no seu Madruga. Não se junte com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha. Seu Madruga, furioso, joga o chapéu no chão e pisa em cima. Sabe de uma coisa, Chavinho? O mundo é pequeno demais pra nós dois juntos. Nem que eu fosse uma baleia. E muito menos o senhor que parece um palito. Tô falando sério, Chavinho. E quero dizer que você e eu não podemos viver na mesma vizinhança. Sendo assim, ou sai você, ou saio eu. Um de nós dois tem que sair, é? Sim, Chavos. Está bem. Quer que eu chame um táxi? Quem deu permissão pra brincar com as minhas ferramentas? Quem? É de enlouquecer. Eu não posso deixar vocês sozinhos nem um minuto, porque na mesma hora... Vamos, sumam-se daqui, sumam! Chavos e Chiquinha se retiram, e Dona Florinda e Kiko chegam. Olha só isso. É de enlouquecer. Ora, ora, essa. Agora eu me lembro, essa cadeira não é minha, não? Sim, mamãe, é a sua. Ai, ai, dá mais essa. Não, não, para, para, para. Dona Florinda ameaça bater a cadeira no seu Madruga, quando o professor Girafales chega. Eles se olham apaixonados. Professor Girafales. Dona Florinda. Kiko ri, e seu Madruga zomba do casal. Seu Madruga joga o ótimo chão e vai embora. Que milagre o traz por aqui. Vim só trazer este humilde presente. Esta cadeira. Bem, obrigada, hein, senhor. É sua. Para o senhor também. Obrigado. Girafales entrega flores para ela. Pega a cadeira e a examina. Ai. É muito bonita. Ai, e olha que eu nem tive tempo de ir ao salão de beleza. É muito elegante. Ai, por favor. Pena que esteja tão maltratada. Dona Florinda pensa que Girafales está falando dela. Claro. Dá para ver que é do início do século. O quê? Olha. Olha, mas o que fizeram nessas pernas? Estão todas arranhadas. E frouxas, olha, frouxas, frouxas de tudo. Devia arrumar um especialista ou um bom carpinteiro para que restaurasse. Ai, ai. O senhor estava falando da cadeira. Sim, por quê? Foi nada, foi nada. Agora, bem, se a senhora quiser, eu talvez pudesse arrumá-la. É mesmo? Bem, eu sei um pouco de carpintaria e... Ai, professor Girafales. Eu acho que o senhor é um homem incomparável. Que coincidência. Eu também acho que sou um homem incomparável. Claro que eu preciso de umas ferramentas. Kiko, você sabe onde haveria uma serra? Sim. Pode me trazer. Não. Tesouro, como que não? Não, mamãe, porque a única serra que eu conheço é... É a serra pelada. Eu me referi a um serrote. Não, o senhor falou uma serra. Serra ou serrote, dá no mesmo. Não, porque então se jogue de um serrote depois de uma serra e vai ver o que dói mais. Ai, tesouro, por favor. O professor Girafales quer dizer um serrote de serrar. Só tem esse que o seu Madruga deixou aqui. Pois então... Ei, 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 Kiki. Onde pensa que vai com isso? O professor Girafales foi quem pediu. Ah, é? Pois diga o professor Girafales que vai pedir a sociedade protetora dos animais. Ouça, meu senhor. Eu apenas queria um serrote emprestado para consertar isso. Ora, essa! Se foi ele que a quebrou, ele que a conserte. De acordo? Não, 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 não. Que é isso? Se o senhor gosta de carpintaria... Ah, não, senhor. Nem sonhando. Não gostaria de entrar para tomar uma xícara de café? Não vou incomodar muito. Ora, mas é claro que não. Pode entrar. Depois da senhora. E que fique perfeitamente bem consertada. Seu Madruga olha furioso para Kiko. Sou bem consertada? Consertada? Mais ou menos consertada? Desconsertada? Isso... Inteirinha, arrebentada? Não deu. Não, 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 Chaves. Não, não, papai. Papai, paizinho, não. Paizinho, paizinho, não diga para o Chaves que não. Não, não, papai, diga. Ora, mas que não o quê? Que não o quê? É uma chorona. Está chorando só porque eu queria alisar o cabelo dela. Desse jeito você nem parece homem. Chegou aí em primeiro lugar, não se chora por isso. E em segundo lugar, você precisa de uma boa alisada no seu cabelo, como não. Então eu posso alisar, não é? Sim, Chavinho, como não, é claro. Não, Chavinho, não, peraí. Seu Madruga esquenta a cola numa lata. Seu Madruga, Dona Florinda quer saber se já consertou a cadeira. Ah, mas nem se eu fosse o Expresso das oito e meia, não? Nem precisa responder. Já vi que o senhor está apenas cozinhando o tempo. E a propósito, com licença, eu vou um minutinho ali, eu digo, eu não demoro. Com licença. O professor Girafales mexe na cola. E Chavinho chega. Está cozinhando sopa? Não, Chavinho, isso não se come. Então o que está fazendo? Grude. Quê? Estou fazendo grude. O senhor é o único que vai comer. Não, olha, isso é para o seu Madruga colar. Quê? Isso é para que seu Madruga colhe as pernas. E o senhor vai colar o seu Madruga com isso? Você é louco, Chavis. Esta cola é para que seu Madruga conserte as pernas, ah? Ah, é? Mas por que foi, hein? Entortou as pernas. As pernas dele? Não, da cadeira. Seu Madruga não tem as pernas tortas. Seu Madruga ouve tudo. É só reparar bem. Ainda mais quando se olha contra a luz assim. Mas o que é isso, Chavis? Bom, o que foi agora? O professor disse que o senhor tinha entortado mais as suas pernas. Não. O que eu quis dizer foi... Arava... Olha, Chavinho, se você quer saber... Quem tem perna torta é a sua vovozinha. E as cadeiras. Bom, as cadeiras também, mas... E as mesas? Bom, também, mas... E o senhor? Também, mas... A minha perna é torta. Que nem um anzol. Olha, Chavinho... Por que você não vai brincar lá no outro pátio? Sim. E cuidado, não vai tropeçar na cola. O quê? Esse não tropeça que nem tonto. Não tenho perna torta como o senhor. O quê? O senhor começou. O senhor começou, Ara. Olha, Chavinho, vamos fazer uma coisa. Em vez de ficar discutindo, não quer ganhar uma grana? Quer me fazer um favor? Sim, e o que eu preciso fazer? É só mexer pra mim. Mexe? Sim. Obrigada. Kiko, Kiko. O quê? Olha, o seu Madruga está dando dinheiro pra quem conseguir mexer pra ele, e eu mexi. Ora, esse eu também consigo. E Kiko mexe os quadris do seu Madruga. E estende a mão para receber o dinheiro. Seu Madruga lhe dá um beliscão. Seu Madruga vai embora e Chiquinha chega. Chiquinha chuta o Chaves. O que foi, Chiquinha? Covardona, você aproveita dele só porque sabe que ele é um tonto. Se é durona, por que não bate em mim então, hein? Você vai ver, eu vou te dar o troco. Eu vou pegar a vassoura e vou quebrar toda a sua cabeça agora. Você vai ver. Ah, então vai pegar a vassoura, vai, vai. Que eu te pego com o martelo, olha aqui. Vai cá, vem aqui, vem cá. Você pega ele com o martelo e eu pego você com isso. Chiquinha pega a lata com a cola e queima as mãos. Ah, então venha, venha, quer bancar o valente, venha. Ai, Kiko está se queimando. Kiko, vem aí no chão. Ai, ai, meu Deus. Papai, papaizinho. E agora o que foi? O Kiko está se queimando com a cola. Minha nossa. Chaves volta com a vassoura. Chiquinha se abaixa e Chaves acerta uma vassourada no seu Madruga. Ai, que escândalo é esse? Kiko, Kiko, o que foi, meu filho? Mamãe, me queimou as mãos. Ah, mas que covarde. Dona Florinda dá um tapa no seu Madruga, que cai sentado na brasa. Me ajude, me ajude. E fique quieto, seu selvagem. Seu Madruga geme de dor. Passado um tempo, Kiko está com as mãos enfaixadas. Ih, afinal de contas, Chaves, o que queimou mais? Os dois que eram do seu Madruga. Os dois? Mas que dois? O fundo da lata de cola e o fundo dele. Seu Madruga chega com o curativo no traseiro. Ele anda lentamente em direção a Kiko e Chaves. Ameaça bater neles, mas ao se mover, sente dores. Obrigado.